E aí galera outra noite agarrado aí ó o meu instrumento de trabalho entendeu depois de quatro horas dirigindo eu vou ter que pegar um na pausa é não tem como É galera o fato é esse não importa aquilo que você faça o melhor que você dê entendeu os caras vão sempre querer mais fogo cara aí pessoal fica querendo vim para cá venha venha eu conselho a todo mundo venha para a Europa venha e só um problema não tem documento difícil negada eu tô eu tô vendo aí chegado me telefonou tá sem trabalho não tá conseguindo trabalho para ele falou que tinha documento eu não tenho porra você não tem documento trabalho cara documento do cara é falso eu espremi ele documento falo não dá cara eu vim para cá sem documento tá difícil encontra trabalho encontra encontra trabalho em qualquer lugar tu encontra trabalho tá difícil tá encontrar aquilo que você quer eu conheço gente aqui que que tem tem mestrado é professor e tá professor e tá ralando velho não gosta de trabalhar mas eu gosto do trabalho que eu faço viver aqui é amor e ódio tá chovendo lá fora agora tá chovendo em quatro graus tá fazendo frio vocês verem cara você acordar de manhã e tá tudo nublado não é fácil não é fácil mesmo isso não é só um dia não hein a semana inteira passa uma semana inteira com tudo nublado para você ver maravilha que é ainda mais ainda mais nós que veio do um país solar né um país que tem sol que tem um monte de coisa aí outro maluco ó procurando lugar para estacionar também que nem eu me joguei aqui em um canto aqui não é legal isso não é legal mas fazer o que dá uma olhada aqui é uma olhada na situação aqui como é que tá como é que tá situação aqui dá uma verificada toda vez que eu paro ou que para fora do depo toda vez que eu paro fora da minha destinação eu tenho que ficar ligado né ligado no trailer velho porque aqui também eles roubam não é que não roubam não roubam mesmo é perigoso mas seguramente tem menos perigo que aí no braço né porém fica agarrado né para ficar agarradinho e depois para a polícia não encher meu saquinho a entrada daquele caminhãozinho de novo tá fazendo frio só Jesus na causa velho vem pra cá só Jesus na causa mesmo tava tocando um violão eu achei pra caramba hoje cantar é bom demais né minha mãe falava que eu canto seus males planta é interessante ó ó ó ó ó ó ó